Estou muito contente de poder participar da luta que estão fazendo por aqui e eu acho que o povo tem que se conscientizar e formar fileiras e fazer parte não de bagunça, não de destruição, mas de conscientização se politizarem também, que o povo muitas vezes não é politizado precisa entender o que vai fazer, o que está fazendo e o que está querendo e saber escolher as coisas muito bem Eu consito as pessoas a participar desses movimentos de luta por um Brasil melhor por a sua cidade melhor, por a sua geração melhor que eles possam ter orgulho do que plantaram, do que fizeram para que os nossos filhos e netos e bisnetos possam ter uma vida melhor Obrigado por assistir!